que eu estou aqui hoje em nome do vereador Antônio Bugalu para a gente fazer essa palestra sobre a valorização da vida e prevenção ao suicídio. Então hoje eu gostaria de chamar para vir aqui compor a mesa a doutora Luísa Marques de Oliveira, que ela é residente do Hospital Dia, por gentileza. A terapeuta ocupacional do CAPS, Andréa Teixeira. Vereador Antônio Bugalu, por gentileza. Maruam Mufid-Dower, psicólogo. E o nosso convidado, ex-policial, ex-vereador, Jorge Luiz Martim, mais conhecido como Jorge do Proerde. Então hoje a gente está dando início a um bate-papo de valorização da vida e prevenção ao suicídio. Vereador Antônio Bugalu, com a palavra, por favor. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu fico muito feliz, quero agradecer a nossa presidenta, Beth, de participar para a gente nessa sala, que nós possamos falar alguma coisa da parte do suicídio. Quero convidar também as pessoas que vieram, o Jorge com toda a sua equipe, o Mofidi, vereadora, a Ritinha, vereadora, e vocês. Não tenho palavra para dizer para vocês, para agradecer a vocês, para a oportunidade de falar um pouquinho dessa situação crítica que enfrenta no país. Então, estou abrindo os trabalhos e gostaríamos de começar com a doutora, que eu não tenho o nome aqui, Luísa. Está bom? Boa tarde a todos. Bom, eu gostaria de começar explicando um pouquinho o que é essa campanha do Setembro Amarelo. Essa campanha, ela existe em todo o mundo, desde 2014. É uma campanha que o Ministério da Saúde, em associação com a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, fundou para prevenir o suicídio. Então, o que constitui? Constitui em políticas públicas, da gente poder falar a respeito, da gente poder debater sobre o suicídio. Eles deixam muitos monumentos ao longo do planeta na cor amarela. Isso, a Torre Eiffel está amarela esse mês, o Cristo Redentor vai ficar amarelo esse mês. E eles vão iluminando, para a gente poder trazer um pouco para o debate, uma questão que ainda é um tabu na nossa sociedade. E o suicídio é uma questão que tem crescido muito e tem nos preocupado muito. Anteriormente, a gente falava de suicídio, quem que era aquela pessoa que acabava cometendo o suicídio? Era um homem de meia-idade, que mora sozinho, que nunca construiu família, por volta dos seus 40 anos. Hoje, a gente vê que isso mudou, aumentou muito o número de pessoas jovens que cometem o suicídio, dos 15 aos 34 anos. E isso é muito triste. Em 1996, a ONU fundou uma diretriz para a prevenção do suicídio. No primeiro ano, já tinha adesão de 15 países para fazer uma força-tarefa contra esse suicídio. E, ao contrário do que muita gente pensa, o suicídio, quanto mais a gente fala a respeito, não é que a gente vai estimular as pessoas a cometerem o suicídio. Ao contrário, a gente vai desmistificar, a gente vai mostrar que não tem problema algum esse ato, que a pessoa, na verdade, precisa de ajuda. O suicídio, para vocês terem uma noção, representa a décima causa de morte no mundo. Isso é muito elevado, principalmente entre as pessoas entre 15 e 34 anos. Estima-se que, até 2020, as mortes por suicídio anual vão ficar em torno de 1,5 milhões de pessoas no mundo. Quase 900 mil vidas são perdidas anualmente, decorrência do suicídio. Significa 1,5% de todas as mortes no mundo. São dados muito alarmantes, são dados ainda muito elevados. Na gênese do suicídio, na sua fundação, a gente se depara com uma pessoa que está sofrendo muito. E a gente sabe que ela tem três coisas importantes. Ela tem uma ambivalência. O que seria isso? O sofrimento que ela está vivendo é muito grande. O sofrimento que ela está passando é muito duro. E a única saída que ela vê é acabar com a própria vida. Então, ao mesmo tempo que você tem um desejo de viver longe do seu sofrimento, é a única saída que você vê. A gente também vê a questão da impulsividade. Muitas vezes, alguns suicídios não são planejados. A pessoa acaba entrando num desespero e é aquela que ela vê naquela hora o que ela tem. Pular de um prédio, tomar medicação. Então, a gente também vê isso. E a gente vê uma rigidez de pensamento. As pessoas, normalmente, você tenta encontrar outras saídas. Não, ela só vê aquela saída. Ela só vê a saída de tirar a própria vida. A gente também tem, em relação ao suicídio, alguns fatores de risco que a gente considera. A gente considera, por exemplo, uma depressão moderada grave. A gente considera o gênero masculino. As mulheres tentam mais. Os homens conseguem mais. Por quê? Porque o homem consegue ter acesso a meios mais letais. Então, arma de fogo, pular de edifícios altos. Então, o homem, em sua letalidade, eles são mais... Eles conseguem mais. A gente vê falta de perspectiva na vida dessas pessoas. Uma coisa que a gente também vê é a questão de morar sozinho, de passar por separações recentes, desde esposa, namorado, família. Hoje, o bullying é uma coisa que está presente nas escolas, está em voga. A gente tem aquela série do Netflix, que são 13 razões do porquê, que é uma série que mostra um bullying, mostra uma tentativa de suicídio. Foi muito criticada pela crítica por falar tão abertamente, quando a gente tem que encarar esse assunto de outro modo. Mas não é só coisas ruins. A gente sabe os fatores protetores também. A gente sabe que uma boa saúde física e mental é um fator protetor. A gente sabe que o gênero feminino também é. Que a pessoa fazer uma atividade física, a pessoa ter um apoio da família, ser casado, ter filhos, que tudo isso fala a favor de uma boa saúde mental. Além de ter um emprego. Em relação às doenças psiquiátricas, que é, por si só, um fator de risco para a tentativa de suicídio, a gente tem algumas doenças que a gente considera que são mais fatores de risco do que as outras, que têm uma frequência maior, uma prevalência maior. A gente tem entre elas a esquizofrenia, a depressão grave e a dependência química. Que hoje a dependência química, ela é um problema de saúde pública. A gente vê nas nossas ruas os moradores. A gente passou por inverno agora em Bragança. Acompanhamos esses moradores. A gente no hospital acolhe bastante. A gente tem um contato muito grande com essa classe da população. E a gente sabe que eles são um risco para o suicídio. Porque a gente fala que eles têm uma questão de insight durante o uso da droga ou mesmo da abstinência, em que entende a vida. E é o que eu falei, né? Ver que a única saída seria acabar com a própria vida. Segundo a OMS, desde que haja uma ajuda voluntária para o suicídio, a gente sabe que 90% de todos eles são evitáveis. Aqui no Brasil, a gente conta com dois serviços muito legais. Um é o telefone 141, que é um serviço que conta só com voluntários, que você liga, gratuito, que você conversa, que eles podem te ajudar a enfrentar aquilo que você está passando naquele momento. E também tem um site, que é o www.cvv.org.br, que também ajuda nesse tipo de acolhimento. O que eu acho que tem que ficar de memória, que tem que ficar na nossa cabeça, é isso. O suicídio, ele é, sim, evitável. Se a gente se unir, se a gente fazer campanhas como essa, Setembro Amarelo, de falar sobre isso e desmistificando o ato, a gente vai conseguindo evitar. Tem também muito erro conceitual. A gente tem algumas ideias que a gente vem trazendo da mãe, da avó, que a gente fala, mas fulano não vai se matar, fulano já tentou uma vez, não vai tentar de novo, ele viu que não deu certo. Ao contrário, essas pessoas são as que a gente considera de maior risco. Porque a gente sabe que quem tentou uma vez, pode vir a tentar de novo. A gente sabe também que aquelas pessoas falam, ah, fulano fala que quer morrer, quem quer morrer não fica falando, vai lá e faz. Não, quem quer morrer fala. Quem quer fazer o suicídio, quem se prepara, arruma o banco, arruma testamento, dá tchau para a família. Tudo isso são sinais de quem comete. E que a gente tem que estar atento, a gente tem que perceber esses momentos. Quando a gente conversa, não só como médica, como psiquiatra nas minhas consultas, que a gente conversa a respeito, tem que perguntar, se tem um colega passando por isso, converse com ele. Muitas vezes, falar sobre o desejo já alivia, já diminui a vontade. Então, a gente tem que estar aberto nisso, e entender que, infelizmente, essas taxas vêm aumentando, que a gente precisa debater um pouco mais sobre isso. Obrigada, vereador. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, está aberto. É isso que eu ia falar, que se alguém quiser fazer alguma pergunta para a doutora, para a gente passar para outras, a gente já ia matando... Pode falar, já estamos no suicídio. A gente já vai matando essas partes. Meu nome é Simone Bueno. Não vou me matar, que fique claro nisso. Na verdade, é assim, doutora, a gente tem tido alguns casos no município, e acho que, antes de a gente falar no suicídio de fato, tem algumas coisas que a gente vem detectando. Eu sou coordenadora de um projeto chamado Papo Sério, a gente está dentro das escolas, depois o Jorge vai apontar isso, e a gente vem, desde 2014, fazendo palestras direcionadas ao suicídio. Não de prevenir, não, mas diretamente. O que a gente descobriu? Que nós temos muitos adolescentes que eles se mutilam e mutilam muito. E, em uma conversa com uma determinada autoridade, eu disse assim para ela, você não acha que isso é um diagnóstico de quem vai se matar? Eu sou pedagoga, tecnologia de gestão pública, que eu não fiz medicina, técnica de enfermagem, mas já parei há muito tempo. Ela disse assim, não, automutilação não tem nada a ver com suicídio. Digo, então, é assim, eu vou contar uma coisa muito rápida para vocês como exemplo. Uma menina de 14 anos, ela começou se mutilando, comendo as unhas. Ela chegou num ponto que as coxas tinham aberturas enormes. Ela tentou o suicídio três vezes, ela não conseguiu, porque ela encontrou um dos adolescentes que estão sentados aqui e disse assim, viu, eu não dei conta. Passou. A gente acompanhou ela e tal, e ela saiu daqui de Bragança e foi se matar em outro lugar. Mas aqui ela teve. A minha pergunta é assim, o que você vê hoje dentro do Hospital Dia enquanto realmente atendimento efetivo nesses casos? Porque nós temos hoje, não só em Bragança, mas no país inteiro, o maior índice de suicídio são entre adolescentes, principalmente adolescentes gays. Eu acabei de vir de uma reunião agora, porque eu também faço parte da Comissão Organizadora da Parada Gay, e a gente estava fazendo alguns levantamentos. Também faço parte do Coalizão, que vem discutindo repressão de política contra as drogas, que não é o melhor foco. Mas a gente diz assim, a gente acabou de ter uma notícia, que o menino que a gente conhece, há 14 anos, acabou de se matar. E, simplesmente, pum. Ah, mas ele nunca ia fazer isso. Só que ele fez, ele não contou nada para ninguém. E a família estava buscando ajuda no município aqui do lado há sete meses, porque ele é gay. Então, primeiro, pela minha avaliação, não técnica quanto a sua, mas assim, ele se assumiu gay e a família pôs para fora. Ele frequentava uma igreja que era um demônio que estava nele. Ele foi morar sozinho, ele perdeu tudo o que ele tinha. Aquilo que você acabou de dizer. Ele sofreu preconceito, ele teve solidão e ele chegou ao cúmulo de se matar com 16 anos. Então, o que tem hoje, o que o município tem hoje, no Hospital Dia, por exemplo, depois a Andréa vai falar isso, independente de a gente conhecer o sistema, mas assim, o que eu tenho? O que eu faço com esse moleque da escola aqui do lado? Porque não é para mim que ele veio contar, não, senhores. Ele vai contar para o outro adolescente, porque, para mim, ele não conta que ele quer se matar. Aí eles chegam e dizem assim, faço o quê? E aí eu pergunto para a senhora, o que eu faço com esse adolescente? Bom, em relação ao que eu pensei, eu posso falar em relação ao município, é o serviço lá do hospital do HUSF, que é onde eu estou inserida, onde eu trabalho. Respondendo a primeira pergunta, sim, a gente tem visto um aumento muito grande no número, nas taxas de incidência de suicídio e automutilação entre adolescentes, entre até indivíduos mais jovens, entre crianças. O que acontece? O transtorno de personalidade borderline, que é muito marcado por essas automutilações, esse vazio existencial e essa necessidade de se machucar para se sentir preenchido, ele é, por si, só um fator de risco para suicídio. A gente considera pacientes de alto risco. Lá no hospital, no HUSF, normalmente a gente aceita pacientes para a nossa triagem, com encaminhamento médico. Se vem com encaminhamento de colegas psiquiátricos, psiquiatras, a gente tenta encaixar essa triagem o mais rápido possível. Lá nós temos dois médicos que fazem triagem, duas psicólogas e uma terapeuta ocupacional. As triagens ficam ao curso deles. A gente conta com duas formas de internação. A internação parcial, que é o hospital dia, que atende tanto o público do sexo feminino quanto do público do sexo masculino. Menores de idade, podem ficar internados lá, sim, com a presença de um acompanhante, mas tudo é uma questão de internação e de encaminhamento. A gente, nesse hospital dia, o que é feito? São feitas terapias em grupos. Esses grupos têm grupos médicos, têm grupos de terapia ocupacional e têm grupos de psicoterapia. Tudo para ajudar. A gente tem inúmeros casos de pacientes com automutilação. Inclusive, agora, tem um paciente internado também, com bastante ideação suicida. daí a gente tenta conversar, a gente tenta medicar, a gente tenta reduzir esse sofrimento. Mas é o que eu falei, o apoio da família é fundamental. Infelizmente, enquanto a gente discute que existe o tabu do suicídio, existe o tabu da homossexualidade, existe o tabu do feminino, do que é o papel da mulher na sociedade, tudo ainda são tabus que a gente precisa quebrar. E a primeira forma de quebrar é podendo falar abertamente. acho que o projeto de vocês é bem legal, eu estava conversando, eu acho que seria interessante a gente conseguir amarrar esses atendimentos. Acho que o André pode falar mais do atendimento no município, o CAPS também faz um trabalho aberto. Em relação, por exemplo, ele tentou agora, ele se machucou, ele se cortou. Para onde eu vou? UPA. O atendimento hoje é feito na UPA da Vila Davi. Sim, não, é. O que eu falo que eu digo é o ar e o velho. A gente conhece o sistema, a gente sabe que... Desculpa, é que, na verdade, é assim. A gente conhece o sistema, a gente sabe que, principalmente com relação aos adolescentes, a gente sabe onde está o foco, a gente sabe onde está o problema. O que nós não conseguimos ainda, na verdade, é solucionar ou tentar mediar esse problema. Nós temos uma equipe que eu posso dizer, que eu conheço muito bem, tanto do Hospital Dia quanto da Saúde, eu fiquei 11 anos ali dentro, que eles fazem mais do que poderiam fazer. Mas eu estou dizendo o que a gente pega dentro das escolas. Porque, se eu, Simone, ligar para a Andréia ou ligar para qualquer vereador e contar a situação, eles vão se mobilizar e eles vão ajudar esse adolescente. Porque eu faço isso todos os dias. Quem me conhece sabe disso. mas eu não estou dizendo de um adolescente, doutora. Eu estou dizendo que nós temos 28 mil adolescentes. Eu ainda não tenho uma estatística de quanto, mas eu posso dizer para a senhora que, nesses três anos, nós pegamos mais de 50 casos de mutilação muito grave. E aí, assim, faço o quê? Eu ligo para a Andréia. Ou eu ligo para o Mofid, ou eu ligo para... Eu ligo. Gente, estou precisando de socorro. Mas é um que a gente vê. Entendeu? Então, é assim, a nossa política pública em adolescente está muito, muito, muito atrasada, infelizmente. E falar de suicídio... Olha aqui, quem está aqui? Todo mundo que está aqui? Simone, deixa eu colocar a licença um minutinho. A própria Organização Mundial de Saúde preconiza como as ações iniciar desde a congregação das crianças até os adolescentes, que são as faixas etárias de vulnerabilidades e riscos. Com a abertura da web, da internet, a gente sabe que os meios de comunicação dos adolescentes e das crianças ficaram mais em riscos. E isso é um problema. Mas, do mesmo jeito que eles se tornam um problema, ele dissemina, de alguma forma, informações negativas e positivas. E essas crianças precisam ser direcionadas. Agora, em relação ao município, eu acho que eu não falo só do nosso município, mas a gente está passando por um momento delicado em todos os sentidos, da desestruturação da saúde, pelas faltas de verbas, pelas faltas de profissionais capacitados. Isso não é aqui. em geral, a entrada da baleia azul assustou a população de forma geral pensando na questão do adolescente. O adolescente, ele está nessa faixa de risco que você está falando. Então, ele precisa ser trabalhado, disseminado, não hoje, mas lá atrás, desde a infância, na questão. E, principalmente, o diagnóstico, porque a grande questão da depressão, o grande fator do suicídio é que, e a maioria dos fatos consumados, são pacientes que tinham, eram com transtornos mentais, principalmente a depressão. A depressão, ela não é diagnosticável nas UBSs, não é visto nas atenções primárias. e quem tem que fazer a capacitação? Porque é o elo do município. Quem tem esse elo é a atenção primária. É ele que faz a porta de entrada, é ele que faz visita domiciliar. Recentemente, há um mês, dois meses atrás, ou mais provavelmente, nós recebemos um e-mail no CAPES de um adolescente solicitando ajuda por um quadro de depressão, de vazio, de angústia. Nós pedimos para ele vir até o CAPES. E ele não apareceu, né, Silênio? Ele não apareceu. A gente tentou entrar em contato com ele, nós reenviamos o e-mail e ele simplesmente não apareceu. A gente entende que as pessoas acabam tendo dificuldades, vergonha, culpa, são os sentimentos de minosvalia, de forma geral. Fomentando as ações e o diagnóstico em forma decrescente é a depressão o primeiro e o mais consumado. Todos, a maioria que consumiram, consumaram, tinham um quadro diagnosticado que era a depressão. Segundo, transtornos de personalidade, que é o borderline, que é essa faixa de risco que a criança não sabe o que ela quer, que ela está confusa, que ela está saindo do processo de menina, de adolescente, com os hormônios borbulhando e vai para uma fase de experimentar as coisas novas da vida, inclusive o aumento das substâncias psicoativas. E é nesses momentos que eles também, nesse vazio e na hora da euforia, que acabam se acometendo com a própria vida. Terceiro, o alcoolismo. O alcoolismo e as substâncias psicoativas, elas estão assim, se associadas à substância psicoativa com a depressão que a maioria está, leva a óbito. É o que acontece. E o quarto são os quadros orgânicos mentais. E depois vem outras demências, as doenças incapacitantes. Mas, se a gente entende que hoje a população e que nos chama as atenções são adolescentes, houve um aumento de 27%, que é o dado estatístico da Organização Mundial de Saúde do aumento de mortes nessa fase, das 15 aos 35 anos. Isso é preocupante, mas o que a gente tem que fazer? O que a Organização Mundial está fazendo de saúde, está fazendo desde 2013, que é o SUPRE, que é um programa da Organização Mundial, que é uma equipe de Genebra, que eles fizeram toda uma questão de cartilhas, de preparação, não só aos profissionais, mas aos conselheiros, de fomentar ações para que possam ter pessoas da comunidade que consigam diagnosticar, visualizar, observar, abordar uma criança, perguntar o que está doendo, você precisa de ajuda? Porque não é a criança hiperativa que está na escola, que dá trabalho, ou aquele que agride o professor, que nem sempre é ele que vai fazer o ato, mas é aquele que está quietinho, que é o excluído, que está sofrendo bullying, esse sim que a gente é preocupante, porque, além do bullying, a depressão, associado à substância psicoativa, é uma bomba, é isso que a gente está acontecendo. E quanto ao nosso serviço aqui? O que cabe ao município a gente fazer? A gente está tentando formalizar o CAPSI, que é o CAPSI infantil, infantil. Nós temos o espaço do adolescente que tem grupos abertos, multiprofissionais, que estão tentando fazer uma abordagem de proximidade dessa moçada, que tem os benefícios, mas isso é pouco. Agora, o que propõe o município em outras formas? O que ele está propondo quanto gestão? O que ele está propondo de esporte, de lazer, de cultura? Isso também é uma forma de agregar às crianças. Trazer, porque o suicídio ele é multifatorial, ele é econômico, ele é social, ele é emocional, ele é psicológico, ele é familiar. Então, assim, a gente está falando de uma demanda que não é pouca, é uma demanda intensa, mas que a gente precisa discutir, a gente precisa trabalhar. Agora, quanto saúde, como que a gente representa, o que eu falo? eu falo que a gente precisa preparar profissionais da atenção primária para estar olhando, para estar abordando e manejo dessas crianças, manejo da população que está trancada em casa e que não sabe ou não acredita que tem depressão. Eu tenho uma história muito rapidinho, é o seguinte, tinha um pai de um paciente que ele falava assim, depressão é vagabundice, doutor, ele tinha 19 anos, é vagabundice, ele não quer trabalhar, o deprimido sempre foi diagnosticado, sempre foi colocado como excluído, estigmatizado. Então, assim, os transtornos mentais, ele é excluído de uma forma, até da própria medicina, a Luísa, acho que está sentindo isso na pele. Nós, de alguma forma, somos, e até hoje, no UPCIM, nós tivemos um caso recente, não, esse caso não é clínico, esse caso é psiquiátrico, não, como se o paciente não tivesse o direito de ter a questão clínica e a questão psiquiátrica. O paciente psiquiátrico, ele é como um ser igual a todos, ele tem que ser tratado de forma digna e humana, ele não é, é igual ao cardiopato, diabético, não interessa, o UPA tem que aceitar, é a porta aberta, é ele, não pode fazer essa exclusão, só que a gente tem essas dificuldades lá, sim, com certeza nós temos, né, como a gente tem a dificuldade da abordagem na atenção primária, porque eles não têm capacitação para isso. Então, o que que cabe ao município, nós profissionais de saúde, saúde mental, que somos especializados, que fazemos visitas, que fazemos buscativas, que quando ligam, olha, o que que a gente faz com um adolescente desse? A gente tenta encaixar, a gente está tentando formar essa rede, mas somos poucos profissionais para isso, né, Então, o que que a gente vai precisar? Não é só atenção primária, mas eu acho que a gente vai ter que apoiar a ideia da Organização Mundial de Saúde e tentar fazer uma equipe de conselheiros também, né, que na própria comunidade possa absorver, olhar, abordar, manejar e encaminhar, né, porque essa questão, a maior arma que a gente tem contra o suicídio é a disseminação da informação. Eu ia fazer uma pergunta, doutora, Duas. Eu tenho uma nora, ex-nora, né, ela fez o suicídio a primeira vez, ela tentou suicídio dentro de casa, abriu o gás, tomou duas, três cartelas de um remédio e aí cortou os pulsos. Ainda bem que os vizinhanças viram o cheiro do gás e tiraram. O que que aconteceu? Ela tinha uma criança de um ano e meio, mas ela fez tudo, é por isso que a gente fica preocupados. Às vezes a gente acha que ela estava fazendo tudo preparada. Ela levou a criança na creche e depois ela fez tudo isso. Ela ficou seis meses lá na Palmeiras, em Amparo, e voltou, nós fizemos, porque os pais também não dão mínimas, os pais moram em Ambudasarte e não dão mínima para a menina, é ser humano, não é porque não deu certo o casamento com o meu filho que eu não vou deixar. A gente conseguiu, fizemos o aluguel para ela, só que os médicos fizeram o seguinte, e com razão, não pode essa mãe ficar com a criança sozinha. Então, o que que eu fiz? A gente levava ela todo fim de semana, dormia na minha casa, junto com a filha e tal. O que que aconteceu? Depois de seis meses ela fez de novo. Ela mandou um vídeo para nós que ela ia se cortar, ia se matar. Só que ela andava com a gilete na bolsa. Ela chegou em frente da Santa Casa e se cortou. Agora eu falo, às vezes a gente fica raivoso e fala, então, porque não cortou no lugar que tem mesmo para cortar? Mas é a gente que pensa, a gente está fora. Ela se cortou todinha em frente da Santa Casa e foi internada de novo. Lá as médicas que estavam, infelizmente ainda acontece todo fim de semana que vocês, eu tive o acompanhamento de vocês fora de sério lá, só tenho que agradecer. As médicas não sabiam o que fazeria com ela, mas se estavam todos os protocolos deles, as fichas dela lá. Daí a médica falou, então, já que ela tinha cortado e tomado novamente aquele monte de remédios de novo. E a médica foi fazer a lavagem, é lógico. ela não deixou, ela xingou a médica, ela brigou com a médica, precisaram amarrar ela lá. Quando amarraram, ela falou, não, vou deixar fazer. Soltaram ela, não deixou fazer. Aí a médica, que estava de plantão, chamou eu, falou, olha, eu vou ter que mandar para casa, não vou ficar com essa pessoa aqui. Essa pessoa está achando que ela é melhor do que a amiga. Mandou para casa, eu tive que arrumar uma pessoa para ficar com ela aquela noite, até a Mara me ajudou muito, muitos médicos também me ajudou. Outro dia cedo, eu levei lá, ela já estava fazendo tratamento lá na, 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 no hospital dia. Chegamos lá, a pessoa falou, não, agora, com o caminhamento dos médicos de lá, eu levei na Santa Casa, conseguimos, em meia hora, internar ela, ela está internada hoje em Buda, em, em, da pira americana? Não, porque ela falava, ela falava para os médicos que nas Palmeiras era uma casa de lazer, ela tinha, então os médicos mandou, mandou aqui para, em americana? Não, aqui em São Paulo mesmo, em Jaçanã. Ah, Jaçanã. É, até acho que, é, ela vai ter alta agora de novo, vai ter alta agora, nós já estamos preocupados, porque, como é que a gente vai cuidar dela agora? A minha pergunta é essa, como é que eu vou cuidar dela agora? Ela vai, ela sai de lá, ela vem com a carta para continuar o tratamento? Tem, tem, tem. Tá, é isso que ela, deixa eu até falar uma coisa assim, o impacto de um suicídio, ou uma tentativa de suicídio, ele é imensurável na família, geralmente, acomete até seis ou mais pessoas dentro desse familiar, é um luto, é uma perda, é uma dificuldade, né, você está falando numa característica, que me parece uma coisa, ela está associada, a gente fala que é a cormomidade, né, ela talvez tenha um transtorno de personalidade aí, que a gente falou dessa coisa do borderline, mais um quadro depressivo, a gente não sabe, mas essa coisa, o borderline, ele é muito impulsivo, ele tem um vazio existencial, então, ele se acomete, é muito comum, ele se acometer o tempo inteiro contra a própria vida dele, né, eu tive uma paciente do Hospital Dia, eu acho, não sei se está com a Luísa ainda, mas ela fez, porque uma vez feito, eles sempre vão fazer, até por um acidente, um dia, de fato, conseguir, né, ela fez, se não me engano, dez tentativas de suicídios, assim, mas, suicídios, com, ela tinha 500 comprimidos na casa, uma bolsa, e eu, eu cheguei a retirar, no período que ela estava com a gente no Hospital Dia, ela ia lá com aquela receita, três meses, porque é isso que o sistema funciona, a receita é para dois, três meses, que é um absurdo, então, a gente começou a dar, dispensar, comecei a dispensar semanalmente, ela tomou 200 e não sei quanto, carbamazepina, o dó, é isso que ela tomou também, é um monte de medicação, fez lavagem gástrica, é, a outra vez, a tentativa de purificamento, foi desacordada, a terceira vez, ela foi com o pulso cortado, né, a quarta, ela se jogou com o carro, então, assim, cada hora é uma situação, é uma impulsividade, um momento da fragilidade, ou até a dificuldade de lidar, né, com alguma dificuldade na vida, ela vai, não dá conta, e vai lá e se, se põe contra a própria vida, né, e se a gente pensar, isso é muito grave, né, quando você fala que não existe um aparato, né, existe um aparato aqui em Bragança, sim, de saúde mental dos profissionais, tanto o Hospital Dia quanto o CAPES, ele é um serviço de, o CAPES, em especial, é um serviço de botas abertas, assim que, diferente do Hospital Dia, o Hospital Dia, você tem que ser encaminhado, o CAPES não, qualquer um pode nos bater a porta, ele será atendido na hora, por um profissional de saúde, de saúde mental, né, então, vai ter sempre um acolhimento, que a gente chama aqui, no CAPES, que a gente tenha lá um profissional de plantão, né, e nesse momento que a gente faz esse acolhimento, essa triagem, a gente direciona o tratamento, ou é para uma internação fechada, ou é para uma internação semi-internação, que é o Hospital Dia, ou é um serviço nosso, a nível ambulatorial, que é o CAPES, né, então, assim, existem outras possibilidades, mas é a falta da informação, às vezes é a falta do preparo do profissional, quando não encaminha, que a gente já, muitos saem de, a gente fala que é referência e contra-referência, quando ele sai de uma internação fechada, ela vem com uma contra-referência para um serviço de um CAPES, ou uma hospitalgia, para o município, né, e, assim, o paciente, com essa, com essa característica impulsiva, né, que a gente fala que o suicida tem, ele tem que ser abordado, ele tem que ser encaminhado, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser, às vezes, ser vigiado às 24 horas do dia, e ele tem que fazer terapia, principalmente psicoterapia, né, alguns casos, daqui a pouco, o nosso psicólogo vai falar, ele precisa estar abordando esse, existencial, porque ele tem um sentimento de inutilidade, desesperança, ele não vê o futuro, ele detesta o presente, e, quando ele fala, eles falam muito comum, eu quero apagar, por um pouquinho, doutora, eu quero só apagar, eu quero me desligar, e é nesse apagar que eles podem apagar literalmente, né. É verdade, sabe por quê, doutora, ontem mesmo ela ligou para falar com a filha dela, ela parece que estava em uma discussão, Oi, boa tarde, tudo bem, eu poderia ver a minha filha desse jeito, só que, quando ela sai, ela totalmente ao contrário, ela já vai falar que vai se matar, ou vai matar o meu filho, ou vai fazer uma coisa, ela fala coisas que a gente fica até apavorado, eu vi, então, para mim, isso aqui, até foi esse projeto que eu fiz, eu já estava analisando há muito tempo, depois eu tenho uma pessoa disso aí mesmo, que já, que nem eu falei, a gente não pode pensar, não, agora não é nada do meu filho mais, mas é mãe da minha neta, e outro, é ser humano, que nós temos que tratar, agora, eu acho que também, a Santa Casa, não sei se eu estou falando errado, quando chega uma pessoa que já tem a ficha lá, a Santa Casa de Vida, e já tem o prontuário dela lá, porque, no dia que ela tentou se matar, foi um domingo, ela fez isso também, ela tentou se matar no carro também, tanto que nós corremos o carro, o cara do carro, que está de acabar com a família dele, aquele domingo à tarde, que estava com a família lotada, dentro do carro, ela entrou dentro do carro, aí chega na Santa Casa, e os médicos que estão de plantão, falam, não, tem que fazer lavagem para casa, eu acho que ela também não sei o qual é, e aquele dia foi um inferno, aquele dia foi um inferno na minha vida, porque, no momento que liberou, enquanto ela estava sendo sedada, na Santa Casa, depois que liberou ela, ela ficou agressiva, ela só falava em coisas pesadas, que ia se matar, ia levar a fila dela junto, isso aí, a gente fica muito preocupado, porque a menina é de três anos, uma neta de três anos, a regulação de internação fechada, sai pelo UPA, a Santa Casa, a gente tem tentado fechar, em várias reuniões nossas, da saúde mental, aqui, esse último ano, a gente não teve nenhuma reunião, da Rede Raps, que é da central de Campinas, mas a gente tentou fechar o cerco, com a Santa Casa, e está complicado, então, a gente sempre direciona, e orienta os profissionais, os pacientes, em qualquer momento de surto, ou crise, a regulação sai pelo UPA. Há alguns anos atrás, em Bragança, tinha um pronto-socorro psiquiátrico, que era no Bom Jesus, que fazia esse acolhimento, fazia essa regulação, desde o fechamento do Bom Jesus, que isso não existe mais. Mas é que o UPA não pleiteia a psiquiatria, o município bancava os profissionais, e era um pagamento muito alto o valor, e é um serviço de alta complexidade, que é outra coisa que a gente apertou o cerco, tanto, porque a urgência psiquiátrica, ela tem que estar dentro de um hospital, então, hoje, hoje caberia na universidade, ou na Santa Casa, e os dois escorregaram. Obrigada. Aí, uma parte. daí eu volto lá atrás, como cidadã bragantina, 44 anos, cidadã bragantina, que defende criança e adolescente há 22 anos, e vou brigar até o meu último minuto. Santa Casa escapou, sua fala, a universidade escapou, o protocolo da Organização Mundial de Saúde diz que é A, B, 3, E, e nós temos aí solto, do lado de fora, mais de 500 adolescentes que não conseguem chegar. Sim. Nem na rede básica. Sim. Nem na Andréia, nem no Hospital Dia, nem no senhor, doutor. Por quê? Porque nós não conseguimos fazer com que alguns profissionais de saúde entendam que um adolescente de 15 anos, quando ele chega, ele diz assim, vou apagar. Ele vai tentar se matar. Vai. Né? E eu não preciso ter isso dentro de casa, como você sabe que é difícil. Mas ninguém quer assumir isso. Não. Não. Ninguém quer assumir. Daí, eu vou fazer uma pergunta para a rede, né? Uma rede que não tem e um desafio para o vereador. Quando você coloca de montar um conselho, eu vou além. Eu sei que está tendo algumas reuniões de saúde mental, mas é assim, eu percebi que algumas coisas só se dão conta ou começam a andar quando você judicializa. Infelizmente. Quando você disse para mim assim, a Santa Casa escorregou, a Universidade escorregou, eu digo, não é função do município, mas, mesmo assim, o município manteve aquilo lá. E muitos adolescentes foram atendidos se se matar, se matar depois. Porque a gente tem casos que a gente acompanha até hoje, mas aquilo, naquela hora, funcionava. Vou contar para a senhora, doutora, um caso que eu estou acompanhando de um menino de seis anos que ele tem um problema mental e que ele pega uma sulfite e ele corta o corpo inteiro. E que a doutora Juliana, a título de favor, atendeu essa criança. E ele está na rede pública. Ele está em uma escola municipal. Só que aí, ele está sendo atendido. Só que eu não tenho onde enfiar os pais, porque os pais não conseguem lidar com isso. É um outro problema que nós temos dentro do sistema. Sim. Entendeu? O menino foi diagnosticado agora, no dia 20 de julho. E a escola arrumou. Quero dizer assim, que foi maravilhoso, vou aproveitar a chance e dizer, a escola municipal e a diretora, que não vem, foram maravilhosos. A diretora fez um catado com toda a equipe que ela conhecia do município. Ela fez, ela chamou todo mundo. Do NAAR, viu, Bete? Quero que você comente depois disso, por favor. A equipe do NAAR, a diretora, a mediadora, a escola, chamou o pai, chamou a mãe. Eu acabei de sair da casa dela. E eles fizeram. Fizeram uma função que não era a obrigação deles. Mas eles fizeram. A rede funcionou. só que não tem onde fizer esses pais. E aí? É, não é só os pais, né? A gente está à mercê até da questão da psiquiatria infantil, que não está estruturada o serviço ainda. E tem bombado, não é só esse caso, mas vários casos para a gente, lá na própria, no próprio CAPS, que é o 2, que é para adulto. E tem sobrado, entre aspas, para nós, para dar conta. Porque como que a gente faz com essas crianças que estão, que têm um transtorno mental, estão agredindo professoras, quebrando braços, acidentes de trabalhos, e não há profissional capacitado para atendimento. Eu acho que a gente não precisava chegar a nível de judicialização. Eu acho que a gente tinha que ter um comprometimento com a criança, um comprometimento como profissional nos atendimentos. eu acho que a gente tinha você falou de uma escola, como a gente tem outros acessos, porque muitas professoras vêm de socorro para a gente, mas a gente está de mãos atadas. E a gente tem feito lá o CAPS 2, inclusive, muita contra-revelia, Silene, que a gente não pode atender, porque a nossa demanda é outra. Mas a gente acaba atendendo alguns casos, mas ali não é o espaço adequado. E como que a gente faz? A gente não tem psiquiatra infantil na rede, a Juliana criou esse ambulatório paralelo lá atrás, há 10 anos atrás. Através de uma judicialização, por sinal. Não, não. Ela foi contratada pelo município por força de maior de judicial. Não, na época, ela foi antes disso, a segunda vez, ela foi assim. Mas a primeira vez, ela foi de contrato e ela criou o serviço por vontade própria, porque ela sempre trabalhou com isso. Então, a partir disso, ela criou uma demanda. Na verdade, ela não criou uma demanda. Ela abriu as portas para uma demanda que estava reprimida. E, de novo, essas portas se fecharam, porque a gente não tem pessoas capacitadas para esse tipo de atendimento. A gente tem o CAPES infantil, sim, que tem os psicólogos, que é o ambulatório, na verdade, ele está se estruturando para o CAPES. Tem o ambulatório que é os profissionais teó, psicólogos, psicopedagogas, estão lá, mas também estão esperando que as ações sejam fomentadas, mas isso a gente está de mãos atadas. Enquanto isso, a gente, como profissional, a gente tem que ter esse comprometimento de olhar um pouquinho mais para o outro. Sim, e o que a gente observa também, por exemplo, o hospital, eu não sei em que termos que foi colocado, quando a gente fala a Santa Casa escapou, a UFIS escapou também, eu não sei até que ponto, como que o município colocou isso, isso já é fora da minha alçada. Mas o que eu sei é em relação, por exemplo, esse atendimento infantil, a gente sente muito essa falta, mas não é só do município de Bragança Paulista, isso é geral, os CAPs não estavam preparados por essa demanda. É o Brasil. O Brasil, o mundo, na verdade, não estava preparado para isso. Quando a gente recebe com tanta surpresa uma série da Netflix que teve quantas visualizações ao redor do mundo, quanto impacto isso ao redor do mundo, quando a gente olha e fala, nossa, nossas crianças estão doentes, nossos adolescentes estão doentes e eles são os nossos futuros. E a gente não está sabendo absorver eles. A gente precisa olhar com mais cuidado, a gente precisa ter mais carinho para o adolescente, abrir portas para um atendimento mais eficaz com eles, poder observar melhor. vereador, vereador, oi, dá licença. Pois não. Então, eu queria primeiro lhe cumprimentar por estar organizando isso, dizer que a fala da Andréa foi com muita propriedade. Nós estamos vivendo um momento difícil com essa disseminação da informação através da rede social, tanto para o bem quanto para o mal. Eu acho que é um fator novo de poucos anos e que está fomentando certas fobias, certos comportamentos. Aqui, eu também procurei fazer a semana de combate ao bullying, instituir no município, justamente também, porque eu acho que a escola é um lugar que você detecta muitos problemas, os professores. Eu não sei, a doutora vai poder falar melhor, mas toda a pessoa, a grande maioria, pelo menos os casos de suicídio que eu tive contato, que conhecia, existe uma introspecção, a pessoa mergulha num vazio dela mesma e ela se afasta, na grande maioria dos casos das pessoas, dos amigos. Eu tive um contato com uma amiga de faculdade que ela era muito minha amiga e, de repente, ela foi se afastando, se afastando, ela não conversava, e acabou até sem nenhuma ameaça, suicidão. Então, eu acho que a escola é um lugar bom para a gente estar passando essa informação para os professores, para detectar também quando as crianças se isolam, o bullying que é feito, também eu acho que a gente tem que trabalhar isso. e eu acho que o município também está se estruturando novamente com a saúde e tem que estar preparado e cabe a nós, vereadores, estarmos atentos a isso, com a sociedade, os segmentos da sociedade e eu acredito que, em poucos anos, a gente vai conseguir um serviço adequado, Deus queira, porque também essa coisa da rede social é um fator muito forte hoje que a gente tem que trabalhar também na rede social a informação de combate e de estar visualizando esses comportamentos. E também, eu gostaria até de perguntar, porque eu acho que tem um componente genético, às vezes, ou não. Olha, tem sim, a gente sabe que é um dos fatores de risco, a gente chama de família suicidogênica. O que isso significa? Significa que, se você tem um familiar, principalmente, de primeiro grau, na sua família, que já tentou suicídio, o seu risco também é maior. A gente sabe desse componente, a gente vê muito esse comportamento acontecendo na nossa sociedade. Aquilo que eu falei em relação à ambivalência, a pessoa tem um desejo grande de viver, mas é a única maneira que ela encontra para acabar com o sofrimento dela, com aquilo que ela está passando. É a única saída que ela vê. Por exemplo, você falou do caso da sua amiga, o vereador falou da familiar. O que a gente observa? A gente observa alguns fatores de risco. O isolamento social é uma dica para a gente de que alguma coisa está acontecendo. É muito sério quando ele conta de um caso em que a pessoa, no primeiro momento, na primeira tentativa quando ele contou, que ela evitou a ajuda. Ela programou tudo. Com certeza ela programou, não foi algo que ela... Ah, então agora não tem ninguém aqui. Não, ela provavelmente programou que ela ia levar a criança na creche, que ela ia tomar medicação, que ela ia ligar o gás. Ninguém ia chegar naquele momento na casa. A gente vê essas tentativas de suicídio como sendo de um risco mais elevado para até tentar... É isso, mais efetivo. O que a gente pensa nesses casos? A gente tem sempre... A medicina é cheia de protocolos, a gente brinca. A gente sempre tem um protocolo. A gente avalia o risco, a gente avalia como foi feita a tentativa. Então, por exemplo, no caso de uma tentativa tão grave como essa, a internação fechada é, sim, a melhor indicação. A vantagem e desvantagem de uma internação fechada. A vantagem é que a pessoa fica protegida. Ela está lá, está segura, está medicada. A gente vê tomando remédio. A gente vê tudo isso. Agora, qual é a desvantagem? A família não está lá. Verdade. O carinho não está lá. O afeto não está lá. E o que essa pessoa está mais precisando nesse momento é isso. Então, a gente tem o hospital dia também como uma alternativa para tentativas e para riscos intermediários. Qual é a vantagem do hospital dia? A pessoa volta todo dia para casa. Qual é a desvantagem? É que a pessoa não está tão segura. Então, a gente precisa do que a gente chama de uma boa continência familiar. A gente precisa de uma família esclarecida, uma família companheira, desde mãe, pai, até se for o caso dos dois. E isso está lá junto. A gente tenta se mobilizar, tenta se organizar dentro do que é possível para atender esses casos, principalmente aqui no município. Eu sei que agora muitas redes, muitos UBS estão contando com matriciamento psiquiátrico. O doutor Ivan, o doutor Laerte, o doutor João, que são todos lá do HUSF, eles estão fazendo esse matriciamento. Isso ajuda a gente. Ano passado, eu fiquei um ano fazendo triagem. E uma coisa que eu observava eram casos que não precisavam, que poderiam seguir no matriciamento. e o profissional ali não tinha como acabavam mandando para a gente. E chegavam no nosso ouvido os casos que a gente falou, gente, mas manda para a gente, por que não conversou, por que não mandou, que a gente atenderia. Então, o CAPS tem essa coisa de ninguém saber que pode ir lá, que pode procurar. Eu ouço muito isso de paciente. Ah, mas é só ir lá no CAPS? Eu falo, é só ir lá. É só procurar lá. Não, é só ir lá, sim. Vou contar uma coisa de 20 anos. Então, tem alguma coisa que a gente esqueceu de ser informado. Eu sou articuladora social da Fundação Casa. Eu estava com um adolescente. Esse adolescente se automutilando dentro da Fundação. Claro que é por uso abusivo de droga, mas aqui não está o questionamento de qual foi que o levou ao suicídio. E era tentativa de suicídio. Tem uma enfermeira dentro da Fundação. Eu procurei a Secretaria de Saúde. Eu conversei. E aí, eu mandei um e-mail e fiquei aguardando 15 dias para o agendamento. Então, não vai chegar a ser atendido. Meu ponto. Eu, Simone, articuladora social. Uma, dois dias antes da enfermeira que estava lá ter saído. Eu tenho isso documentado. Ela foi atendida. Não, pouquinho só. É a maneira que a gente coloca. Do mesmo jeito como você coloca assim, Santa Casa, a faculdade escorregou, eu estou dizendo para mim, porta aberta, de entrada, é chegar e ser atendido. E isso nunca foi passado para a gente. Aí, eu coloquei, ele foi avaliado. Eu tenho laudos, inclusive, do psiquiatra, dizendo que o problema desse menino é um problema que tem que ser acompanhado ambulatorialmente, porque ele é dependente químico. Sim. E ele foi levado com o relatório da psicóloga, que é uma técnica, que trabalha dentro da fundação. Estou citando o contexto assim. Então, eu não preciso mais fazer isso. Eu posso pegar o meu adolescente, ir até o CAPES e você vai atender. Então, deixa eu informar. É a maneira como coloca. Sim, o serviço, o CAPES, o que eu falei para você, CAPES 2, é portas abertas, sim. E ele atende adultos. Então, é só adultos. É que nós vamos repassar isso depois para as escolas. Nós não atendemos infância e adolescência. A infância... Então, adultos. A infância e adolescência, todos os casos que a secretaria passou para o ambulatório infantil, eles poderiam... Eles são encaminhados para o infantil e para a avaliação. Então, se for necessário caso de avaliação psiquiátrica, aí é discutido com os nossos médicos, que é o Ivan e o Zé Luiz, que, então, a gente não pode... São casos e casos. Como tem o caso do CAPES AD, o álcool e drogas. Então, tem casos que são direcionados para o AD. Então, é diferente. A gente separa um pouco a população. Então, é isso. Isso foi a minha pergunta. É a maneira como colocar. Então, assim, hoje, o CAPES 2, que é o único que está credenciado para o dia 6, se a minha informação for equivocada, Então, o CAPES, hoje, ele é porta aberta para adultos. Só para a gente esclarecer. Então, o adolescente... É, mas é que o adolescente... Tecnicamente, eles não vão entender. É. Que não é porta aberta também, mas tudo bem, é uma outra situação. Porta aberta também. Não para o adolescente. Não, adolescente não. Então, é assim, a gente está falando no contexto... Por que eu estou taxando tanto em adolescente, Andréia? Doutora, porque, assim, nós trabalhamos 24 horas com adolescentes, né? Sim. Isso. Aí, o espaço do adolescente, hoje, não comporta a demanda que o município tem. Inclusive, da última vez, o ano passado, quando nós articulamos, dentro, com a diretoria de ensino, a Lessa, que você sabe quem é e sabe qual é a luta daquela mulher que eu tenho aqui, dizer que ela é uma excelente profissional, nós fizemos, quatro dias seguidos, essa discussão de automutilação dentro da diretoria de ensino. Então, o que a gente... Qual é a nossa proposta enquanto projeto de uma sociedade civil organizada? Que a gente conseguisse juntar o maior número de profissionais capacitados para que... Não treinar, porque eu acho que essa não é a palavra, mas que conseguisse fazer com que nós, essa galera que está aqui e uma comissão inteira, conseguisse divulgar os serviços e como chegar neles. Essa é a proposta, hoje, para vocês, do Papo Sério. Protocolo, a gente tem um monte, só que, quando a gente está lá na prática, sentado, e o moleque vai bater na sua porta, você não vai dizer não. Eu tenho certeza que você não vai lembrar do protocolo. você vai atendê-lo, como você já fez várias vezes, como você fez isso quando você não estava dentro da saúde, trabalhando em outro setor e você atendeu. Então, é no coletivo e não nos individuais. Sim. Então, dando continuidade, só gostaríamos de registrar, o presidente Bete Chedid está aqui também, a vereadora Rita Leme, também o vereador Mulfide do RER. E agora passaremos a palavra, então, para o psicólogo Maruã. A André e a Luísa falaram coisas importantíssimas que eu não quero trazer para ficar redundante, mas, eu, como psicólogo, acho que é muito interessante o que eu quero trazer hoje para vocês é uma perspectiva histórico-cultural do suicídio, que é para fundamentar como chegamos à eleição do problema de saúde pública hoje, no século XXI. E o caso que eu quero relatar inicialmente é de uma tribo indígena da Amazônia, do Peru também, aqui do nosso país, que é o Suruaha. Há uma população que tem um índice de causar mortes por suicídio de 86%. Um índice absurdo. A gente começou a notar, a Luísa falou, 1,5% na escala mundial, eles têm 86%, uma população de 100 pessoas. E o suicídio deles é realizado por ingestão de timbó, que é um veneno que eles utilizam para pesca e outros afazeres. E, ao nosso olhar do Ocidente, dos antropólogos que foram lá, é pela frustração que eles sofreram devido à questão da borracha dos anos 20, que acarretou o diverso sofrimento da cultura indígena. Mas, para eles, ao utilizarem isso, eles estão num processo xamânico para ir numa outra relação espiritual e, assim, avançar no seu processo de realização como ser humano. E isso que é um fato muito interessante, porque o suicídio é realmente um problema de saúde pública para a nossa sociedade do século XXI. Mas, é algo que acarreta a humanidade no decorrer da nossa existência. Aí, o que é interessante da psicologia ver isso? O que fez o suicídio se tornar, realmente, esse problema que ele é hoje? e eu creio que muito se dá por uma sociedade cruel e desumana que a gente está situado hoje em dia. Vocês trouxeram a questão da questão do homossexual, a questão do feminismo. A gente tem uma proposta ideológica para seguir. A gente vê em todo lugar o homem branco, não sei o quê. Realmente, esse é o patamar que fundamentou, infelizmente, a nossa sociedade e qualquer pessoa que não entra num desses fatores já tem uma luta enorme para conseguir seu lugar ao sol. Tenho diversos amigos, fiz psicologia, que estão falando diversas opressões, questão do bullying também, que é estruturalmente criada para você sempre degenerar alguém que tem alguma característica não usual. Ah, o gordo. Ah, a pessoa que... o menino que gosta de menino. Ah, a pessoa que tem uma deficiência física. Então, eu sempre vou pegar uma opressão porque não é o padrão geral e vamos gerar violência porque a barbárie que fundamentou a nossa sociedade onde a gente está hoje em dia tinha uma comunidade indígena que foi dizimada. Então, esse é o processo civilizatório. E, enfim, a psicologia, o que ela tem para revelar sobre a questão do suicídio, ao meu entender, é sobre a questão da frustração porque todos temos metas. ao estar na sociedade. Arrumar um companheiro, a questão do amor, um trabalho, um emprego. Vejo isso muito na questão do meu pai que aqui está, que veio do Líbano refugiado e conseguiu se estruturar por diversas diversidades no que ele é hoje. Mas, a realidade nunca convém com os nossos desejos internos. Aí que se dá a frustração. Porque a gente pode ter muito desejo. Todo menino, ah, quero ser jogador de futebol. Mas acaba acorretando. e aí vai indo. Onde a gente tem que ter um emprego, tem que ter diversas questões e não consegue. Ainda mais hoje, onde o desemprego nunca atingiu. Eu acho que valores são ótimos. Eu agradeço. Então, você percebe que o suicídio, ele se agrava porque a gente está numa sociedade que exige competição, exige uma demanda e a gente não tem como suprir essa demanda muitas vezes. É um baque muito grande viver. Não é fácil sobreviver na sociedade atual. Não a falinha tipo, ah, vamos todo mundo, não sei. Enfim, vocês conseguiram entender? Desculpa, eu estou um pouco tenso e faz tempo que eu não falo em público. Bom, então, eu acho que é muito interessante trazer o que a André falou que eu acho a coisa mais fenomenal. A gente realmente está aqui como profissionais da saúde, mas isso não é uma luta só da saúde. Se for só a saúde pela saúde, a gente nunca vai derrotar isso. A gente tem que ter uma estrutura biopolítica, ética, moral em todas as áreas porque o ser humano é isso. Badalu, certo? Seu nome? Badalu? Um vereador trazer a questão política a isso já é um passo para frente. Você vemos a discussão que a gente trouxe aqui. Quantas questões vocês podem ter resolvido nessa troca de ideias? Então, a gente tem que apropriar esses espaços porque o ser humano é um ser econômico. Então, se é uma economia, uma questão política que vai querer apropriar o ser humano, ele não vai conseguir ter qualidade de vida. Então, acho que é o processo que a humanidade tem que ter, pelo menos aqui no nosso núcleo argantino que a gente está tendo esse espaço, conseguir trazer a saúde paulatinamente para a gente ter uma estrutura melhor. Porque, como você diz, a questão dos cortes, eu identifico isso como aquele famoso causa veter, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, devido à obra do Goethe, de um jovem que fez uma corrente de suicídios em 1747. Ou seja, há mais de 200 anos já estava com uma situação. Então, a gente só está num ciclo vicioso de outros casos que já apontuaram. Voltando ao assunto da questão política, um momentinho, desculpa. a gente tem que ter uma melhor ideia do ser humano, das nossas limitações e, a partir disso, conseguir construir uma sociedade onde a gente consiga dar mais viés aos nossos potenciais, ao ser humano que a gente é, ao ser latente. Um colega meu, íntimo da faculdade, ele cometeu suicídio esse ano, surpreendeu todo mundo, estava com uma namorada em casa, foi surpreendente essa notícia. Mas, como a Luísa falou, é um discurso que, às vezes, está no silêncio, é um discurso que está silenciado. Então, a nossa atenção não tem que ser além da pessoa em crise, e sim para todo mundo que estamos ao lado como ser humano. O sofrimento do cuidador mesmo, que eu acho que é uma coisa que tem que trazer. Sofre com isso. Sofre muito, porque você que está no front, recebendo um monte de coisa, o cuidado de saúde mental, o cuidador de saúde, quantas buchas vocês levam, tanto da questão hierárquica quanto da população, e ninguém, às vezes, entende. A gente é só uma representação, não, a gente é um ser humano também. Então, eu acho que o grande ponto mesmo para a gente conseguir terminar o suicídio como um problema de saúde pública é a gente começar esse processo de efetivar uma humanidade melhor e ser um ser humano melhor com o outro, porque é assim, a partir do afeto que a gente consegue quebrar essa crueldade que está embutida na nossa sociedade, essa barbárie. isso envolve tanto a questão de bullying, tanto a questão de fácil acesso, de anorexia, bulimia, diversos transtornos e doenças que surgiram no decorrer desses 50 anos e que foram muito desenvolvidos para a questão do neoliberalismo, da virtualização, do fácil acesso e etc., etc. A questão clínica, o que eu acredito que possa ser do psicólogo é que um professor falou uma coisa muito marcante para mim, que temos duas funções do psicólogo. Ou é um reajustador social, que foi a função inicial da psicologia, onde a pessoa tinha um problema e vamos se habilitar para voltar a sua função social. E uma segunda que surgiu a partir dos movimentos de contracultura dos anos 70, que é o psicólogo tentando agir para o bem-estar do sujeito, para uma exploração da sua potencialidade. Eu acho que esse é o caminho que não só a psicologia, mas toda a saúde tem que ser. Sempre tenha em mente que a gente não serviu o psicossocial, que o pãozinho que a gente compra fez a Revolução Francesa 200 anos atrás e que a gente não está sozinho aqui. Estamos todos juntos e temos que conseguir dar voz a isso, mesmo sendo mega difícil. E para a gente que está ouvindo a voz, tem que estar mais atento ainda, porque o corpo fala muitas vezes mais do que a fala. Então, tem tanto essa linguagem verbal e a linguagem não verbal que estão expressas, tanto na postura de vocês sentados, na minha fala, que eu estou gesticulando que nem uma pessoa que nunca falou antes. Então, todos esses fatores estão influenciando. Mas é isso, estou aberto a perguntas também, mas o que eu queria dizer é mais... O Morano. Preço cuidado da ideologia. Eu vou fazer, eu só vou fazer o adentro que você falou, que a população tem que ajudar muito. Eu salvei uma pessoa do suicídio, porque a esposa, a mulher dele largou dele. Ele chegou no sindicato, eu nem pretendia ser vereador, ele chegou no sindicato e falou, eu vou se matar, que não vou arrumar uma mulher igual a minha mais. Falei, não, não é, você vai se matar, não vai resolver, você tem dois filhos. E conversei com ele uma hora e meia, mais ou menos. Ele falou, olha, vem aqui no meu carro. Ele já estava com a corda, um litro de reveneno do rato para se matar. Hoje, eu sou o compadre dele que eu batizei o filho dele com outra mulher. Então, eu salvei uma vida em conversa de duas horas. Por isso que eu falo, nós temos os médicos que tem trabalho, que escola, mas a sociedade também, às vezes, que nem ela falou, vem um aluno teu, ou talvez uma pessoa, ela está precisando demais de uma conversa. E às vezes você fala, não, agora eu não tenho tempo. Depois você volta. E aquele depois que você volta, ele já foi. Entendem? Então, a sociedade também precisa. Por isso que eu luto muito com isso aí. Porque isso foi uma experiência para mim. Então, gente, se tiver alguém para fazer pergunta, nós passamos para o... Vereador, eu quero fazer uma pergunta. É assim, a doutora, ela acabou de falar para a gente que, na realidade, então, o suicídio já vem num berço familiar. Tá, então, eu só gostaria de dizer o seguinte, a minha mãe, ela hoje falecida, mas a vida inteira ela tentou se matar. A vida inteira. Ah, vou me matar. E tomava veneno, mas não morria. Bom, hoje já faleceu, mas não morria. Nesse círculo todo que teve, que aconteceu, ela teve cinco filhos, sendo que o meu irmão ligou depois de adulto e disse, gente, vou me matar, não estou bem. Aí, a minha cunhada virou e falou assim, você não mata nem mosca, cara, vai se matar? Te matou. A hora que ela chegou em casa, ele estava enforcado, morto. Isso há dois anos atrás. Então, o que eu quero dizer assim, que realmente o que a senhora acabou de falar para a gente, que isso é, como dizem na minha família, eles falam muito isso, que a nossa família é maldiçoada. Maldiçoada. Bom, na realidade, a realidade é que não tem, muitas pessoas não têm Deus, não importa a religião. Para mim, o que não está tendo nas pessoas hoje, é uma... Principalmente é Deus. É Deus. Independente, as pessoas estão descrentes de tudo, de qualquer coisa. Hoje, para a pessoa, o ser humano, o que eles estão vendo é dinheiro, a ganância e vamos passar a perna nos outros. Então, ninguém pode ter um carro melhor que o meu. Porque aí, a inveja já bateu e pega. Então, o negócio é o seguinte, e hoje eu sinto essa dificuldade, eu estou preocupada porque ainda dentro da minha família existem pessoas bem ligadas que estão falando isso. Eu quero morrer, não aguento mais e estou passando mal. Então, eu acabo passando mal porque eu passei um final de semana com uma pessoa assim, dentro da minha família, uma sobrinha, que quer morrer. Então, eu agradeço demais ao Bugalu, ao vereador, por ter feito esse projeto. Nós sentamos, conversamos e eu até mesmo sugiri, falei, vereador, me ajuda a fazer um projeto desse tamanho porque eu sei o que eu estou passando na minha família, eu sei o que eu passei e aí eu sei que ainda estou passando e a pessoa não aceita o tratamento. E a minha dúvida com o Jorge, que eu até vou perguntar, é essa. O Jorge, o que fazer? Fala para mim. Você, com toda a experiência nessa polícia que você teve, quando alguém te ligar e falar eu não estou bem, até que ponto essa voz da pessoa é uma voz que está pedindo socorro? Até que ponto ela está mentindo? Até que ponto ela está falando a verdade? A gente não sabe. Então, fica aí uma pergunta que está difícil para mim. Vou fazer, é só para, alguém tem alguma pergunta para fazer para o... Tem uma pergunta para depois passar para o Jorge. Eu tenho alguns apontamentos. A doutora Luísa falou sobre a série que eu não sei falar o nome. Na escola, quando a gente entra, a gente tem adolescentes que veem isso como um erro, mas se é adolescente que para eles a moça se matou, ela é uma heroína. Ela passou um exemplo bom. Então, o que a gente escuta no nosso projeto tem gente que já tentou suicídio e assim, viu? Eu nunca quis me matar. Eu só quero matar o que me mata todo dia. Aí, só que aí vem a mãe da adolescente e fala assim, não, se matou porque não quer arrumar o serviço. Porque se ela estivesse trabalhando, porque assim, a moça ali falou que quem se mata é quem não tem Deus. Eu não concordo. Não, mas não tem Deus. Falta de religião. É, então, é isso. Falta de religião. Eu não concordo porque assim, tem adolescente, gente que se mata, não, a mãe separou do pai, vou me matar. Por quê? Porque eu quero juntar minha mãe e meu pai de novo. Então, existem N motivos, N fatores. Quando o doutor disse que... Marulena. Quando o doutor disse que é uma coisa que vem... Histórica. É, histórica, o branco, não é? A gente, eu tenho vários amigos, mas eu tenho um amigo gay que ele se matou e um dia antes ele estava numa balada com a gente. Ele fez chau para todo mundo, na manhã seguinte, apareceu no Facebook e fulano se matou. Então, aí você tem que saber, aí a pessoa dá. Nem todo mundo dá. Nem todo mundo mostra que está triste, mostra que vai se matar. Então, assim, ah, ele se matou porque era gay? Não. Não, porque ele tinha uma faculdade, era bem sucedido, ele se matou porque alguma coisa aconteceu. A sociedade ajuda, ajuda sim, porque a gente não tem voz nenhuma. Eu trabalho com vocês. A doutora... Luísa. Andréia falou que o CAPS atende adulto, é porta aberta para adulto. Então, se eu tenho 23, mas se o Nicolas, que tem 17, tentar se matar e bater na porta, não vai ser atendido porque só atende adulto. modo de dizer. Acolhe. Acolhe. A gente acolhe, porque a partir do momento que você chegou na porta, eu sou obrigada a te atender, independente da tua idade. Você está pedindo socorro. Então, mas, há um tempo atrás, eu passei por uma fase na minha vida... Só um minutinho, Simone. Eu acho que, assim, eu tenho uma característica própria minha, mas, assim, o serviço também, ela tem a sua característica. e lá, nós profissionais, fazemos isso também. Eu acho que ali, a gente tem uma equipe mais seleta, que a maioria tem formação em saúde mental. Eu estou há 25 anos, aliás, estou 30 anos na psiquiatria. Eu já sou uma caca velha, não é? Show de bola. Muito tempo, não é? Então, assim, mas eu tenho o prazer no que eu vou fazer, eu vou acolher, porque eu sou um profissional, eu sempre falo, eu estou na saúde, estou no serviço público, eu estou ao bem, a bem do serviço público. Então, a população que vai me procurar vai ser atendida. E, a partir do momento que ela vai ser atendida, a gente vai fazer os deveres de encaminhamento. E esse é o papel do CAPS. Boa tarde a todos. Meu nome é Márcia. Faz um ano e meio, mais ou menos, que eu estou tratando com um psiquiatra, fazendo vários tratamentos. eu tentei sete vezes o suicídio, fiquei internada na Palmeiras e, uma semana, minha filha tentou. Então, para mim, está difícil. Eu não sei. Eu não sei para quem pedir ajuda, porque psicólogo da República é uma vez mensal. E, se o problema está constante, como que a gente lida isso com uma vez no mês? Fique calma. É muito difícil. Calma. Uma perguntinha que eu não estou... A minha filha tem 20. Então, é bem aquilo da... Você pode procurar o serviço público. Você pode procurar o CAPS. Mas é só uma vez por mês. Não, entenda. Uma vez por mês, primeiro que uma vez por mês não é uma psicoterapia, é uma orientação à psicopéria educativa. A psicoterapia tem que ter uma continuidade. E a gente... Eu concordo com você que, no momento da crise, o profissional tinha que aumentar os atendimentos. E até ter esse olhar, desse risco. Se, de fato, ela vem vindo já em risco, talvez ela tenha trazido alguns conteúdos mais. E com toda essa história sua. Mas o CAPS, ele é um serviço ambulatorial diferente da humanidade básica de saúde. Então, assim, a gente tem lá o dia inteiro, os profissionais estão o dia inteiro. E os pacientes também, eles passam, alguns passam a semana inteira com a gente e eles têm o direito de ir e vir. Se a sua filha chegar lá, ela vai ser atendida, ela vai ser direcionada, a gente vai avaliar se ela precisa de uma internação fechada ou ela tem condições de ser encaminhada para uma hospitalgia, que é um ambiente um pouco mais protegido. Porque o nosso serviço, de fato, é portas abertas. Se você passar ali na Riachuelo, você vai ver. O paciente entra e sai, fuma, vai tomar um cafezinho, vai comprar um refrigerante no horário do intervalo. mas eles estão ali na rotina do serviço conosco. Então, assim, ela vai ser atendida e vai ser direcionada independente. Posso ir até lá, então? Obrigada. Boa tarde. Gostaria de perguntar para a mesa, acho que para a doutora Isa ou para a psicoterapeuta Andréia. Na questão religiosa, podemos falar das famílias. como o poder público enfrenta essa questão religiosa dentro da casa das pessoas, quando, por exemplo, a pessoa tem uma patologia, e pai, mãe, alguém da família está dizendo, não, isso é um espírito, falaram para mim lá na igreja, que é um espírito que está encostado nela. Qual que é o seu nome? Marco. Marco, deixa eu até colocar uma situação hoje, muito, que aconteceu hoje com a gente no CAPS. de manhã eu tenho um grupo que chama Roda de Converso. E esse grupo, eu fui falar sobre o suicídio, porque o dia nacional, o dia mundial da prevenção do suicídio foi ontem. Foi ontem. E dia 10. E eu coloquei para a gente estar discutindo. E foi exatamente isso que uma paciente trouxe para a gente, né, quando a gente traz, não, não foi só a família, né, ela trouxe que talvez ela não tivesse tanto sofrimento, chegasse ao ponto que ela chegou de não tomar banho, de se ater contra a própria vida, né, de ficar trancada, de pegar faca e ir para cima das pessoas que ela estava muito irritada, não suportava nada, né, e estava querendo tirar mesmo, de fato, o pensamento dela era muito negativista, porque a igreja acolheu, o pastor acolheu e falou que era coisa do diabo. E aí, o pastor mandou as irmãs da comunidade ir até a casa fazer uma visita e aí, na hora que começaram a falar de Deus, ela falou assim, eu não tenho Deus em mim, eu tenho um diabo, de fato, dentro de mim, porque eu estou querendo fazer outra coisa, é o que eu quero na minha vida, eu quero acabar com essa dor. Ela queria acabar com essa dor, é o que eles querem, eles querem acabar com o que matam eles aos poucos, esse pensamento negativista, de ruína, essa sensação de vazio, essa sensação, essa tristeza, essa angústia imensa, essa dor no peito que elas não sabem o que faz. Então, ela falou assim, ela foi, ela só pode chegar ao CAPES porque o filho acabou levando ela para o UPA, porque ela não tomava banho, ela não comia e ela ficava trancada. Então, ela falou assim, eu só fui, cheguei aqui, hoje ela está bem, está conseguindo retornar à rotina dela, mas se mantém em tratamento porque alguém teve a santa luz de levar para um hospital que tem um pouquinho mais desse histórico que sabe e conhece o serviço do CAPES ou da rede. Porque, de fato, as igrejas, elas não têm a informação e muito se mistura a questão da religiosidade. A gente sabe e está comprovado cientificamente que a fé é importante nos transtornos mentais. Porém, algumas, algumas religiões acabam dando prejuízo para a gente no sentido, né, infelizmente, porque eles acabam, o que acontece? Eu sempre falo para o paciente, às vezes, me desculpa, mas, assim, eu entendo que muitos vão buscar algumas religiões para se proteger como forma de proteção. A religião nada mais é que um pai, é ele que, é o pastor que direciona, é o pastor que encaminha, é o pastor, porque, às vezes, a condição dele interna, a fragilidade dele não dá conta. Então, ele precisa alguém que direcione, entendeu? E aí, ele ouve tudo que esse pai, esse pastor vai falar. Mas, alguns ainda conseguem ter esse insight e ver que não é bem isso. E aí, a família entende que a coisa está agravando e procura ajuda. A minha pergunta foi exatamente nesse sentido. como o poder público enfrenta essa dificuldade, vamos dizer, dentro da casa da pessoa? A gente não pode, a gente tem que respeitar, a gente tem que respeitar a religião do paciente. A gente só, a gente só, só em casos extremos que nós precisamos da ajuda do Ministério Público, como a gente, eu já cheguei a ter um caso aqui no Hospital Dia, na década de 90, de uma menina que chegou num quadro de anorexia gravíssimo, que precisava de transfusão de sangue e ela era Jeová e a Jeová não permitia. E aí, nós tivemos que judicializar, entrar com o MP, uma solicitação para fazer isso, porque aquela menina ia morrer. Porque a questão, no caso, é patológica, não espiritual. Sim, sim, sim. E aí, assim, a gente orienta a família, inclusive colocando que essa decisão é da família, que há uma corresponsabilização. Então, a partir do momento que você tira do seu, como profissional, e responde e responsabiliza a família, aí a família acaba acatando. Obrigado. Uma coisa que funciona muito nesses casos também é a psicoeducação. chamar essa família, explicar o que é o transtorno. Por exemplo, agora no Hospital Dia, eu estou com o caso de um paciente muito grave que tem uma esquizofrenia e a família muito religiosa fala que não, que ele vai melhorar com chá, que ele vai melhorar com a religião. E aí, hoje eu chamei essa família para conversar, para explicar o que é doença, para explicar como é o tratamento, explicar o que vai ser desse paciente de agora para frente. Então, muitas vezes, nesses casos, a psicoeducação ajuda em muito. É o que a gente vem falando, não só do suicídio, mas acho que da saúde mental, no geral. Falar a respeito ajuda a desmistificar, a tirar esse tabu e essa família também precisa de acompanhamento. É o que a Andréia falou muito bem. A gente, às vezes, não pode se meter na religião, mas a gente pode tentar, pelos nossos meios, conversar, educar, ensinar, explicar, orientar. Só queria dar uma fita disso. A fé não cura, a fé ajuda o médico a curar. Só que se a pessoa não tiver fé dentro de si, não tem médico, não tem ninguém que cure. Então, a pessoa, primeiro, tem que ter uma fé, não importa se é Jeová, se é evangélico, se é católico, se é espírita. Tendo um pouco de fé, ajuda o trabalho de vocês, médicos, a trazer a pessoa para a realidade. É isso que eu falo, a fé é uma coisa muito pessoal de cada família, de cada segmento. a liberdade religiosa, não dá para o público interferir, mas você está de parabéns, sabe, eu acompanho naquele caso de Jeová, em 90, é um caso, se não fizesse, ia morrer a pessoa. Então, aí sim, já não é o América, o bom senso e brigar pela vida. Então, eu estou de parabéns, ela só queria fazer essa colocação, que ele puxou um assunto, e é um assunto que eu gosto muito de discutir, que é a fé. É a mesma coisa do mandador de rua. Se você não tem o amor dele pelo espaço que ele fica na rua, você não vai ter ele na rua nunca. Primeiro, você tem que tirar o amor que tem para aquele espaço, mostrar que a família, a fé, conseguia superar aquele amor pela liberdade dele. Aí você tem ele na rua, senão não tira. Dando continuidade, então, queremos passar agora a palavra ao nosso convidado, ex-vereador, ex-policial, Jorge Luiz Martim, famoso Jorge, do ProERD. Obrigado. Obrigado, Bugalu. Gostaria de agradecer ao Bugalu, ao Mofide também, a Beth estava aqui como vereadores, eu também estive nessa casa. Gostaria de parabenizar a doutora Luísa, que é um trabalho difícil, muito difícil a questão de abrir esse tema. Quero parabenizar mais uma vez o Bugalu, a gente fez alguns trabalhos com o vereador junto também, e eu acredito que abrir a discussão é o melhor remédio para a gente conseguir achar uma solução. As coisas ficam jogadas embaixo do tapete, a sociedade não quer, a política não quer e ninguém quer, só quando bate na porta, aí todos querem abrir a porta e querem que venha ajuda. Então, é muito difícil lidar com a sociedade e lidar também com a questão política no Brasil. Queria parabenizar a André pelo trabalho que faz, eu acompanhei, nós tivemos uma questão até do CAPES, eu trouxe aqui o doutor Adenir, na época, não tinha CAPES em Bragança, a gente trouxe o doutor Adenir, nós ficamos um bom tempo fechados com o CAPES porque não tinha fiação, alugar um prédio que eu ainda falo que aquele prédio não é adequado, eu não sei se a André vai querer falar, mas eu gostaria de colocar aqui que não é adequado e pelo trabalho que eles fazem lá, que eu acompanhei alguns deles, eles saem com as pessoas para passear até aqui no parque, eu acho que nós temos que ter um tratamento melhor para esse tipo de, não vou colocar doença, eu acho que isso daqui é uma questão social, é uma evolução do ser humano, nós estamos hoje numa evolução do ser humano, como bem colocado aqui pelo nosso amigo aqui, uma Maruã, ele bem colocou aqui, nós estamos numa crise existencial, então nós temos que acompanhar essa crise existencial e dar qualidade para os profissionais, o profissional que tem que ditar onde tem que ser, não é ninguém que tem que falar naquele prédio vai ser, então é assim, nós temos que abrir vários leques aqui para a gente começar essa discussão e uma das situações é o que? Depois aqui até a Bugalô vou pedir para que a gente faça moções, a gente viu aqui que a moção aqui seria fundamental para a questão dos profissionais de saúde, nós sabemos que não tem profissionais de saúde para todo mundo, entendeu? É que nem eu quero até fazer uma pergunta para a Andréa na questão do pessoal lá da zona norte, eles têm ônibus para vir até o CAPS se precisar? Desde o ano passado, o ano retrasado, nós conseguimos com o município que ele responsabilizasse com as passagens dos pacientes que estão em tratamento no hospital dia, isso foi um ganho imensurável para os pacientes porque a grande dificuldade era os pacientes pegar dois, três ônibus e gastar o guiço. Alguns municípios já vinham vindo e nós trouxemos a questão para a prefeitura e na época a prefeitura acampou junto com a secretaria, o apoio da secretaria de saúde e hoje nós mantemos esses passos com os pacientes. Quantos pacientes nós temos hoje, Andréa? Hoje nós estamos com cadastrados 660 pacientes cadastrados. A gente tem uma média de 50 pacientes por período no CAPS. E quantos profissionais para isso é o suficiente? Nós estamos então em 19 profissionais 20 profissionais de saúde. Você acha suficiente isso ou não? Na verdade, não vamos entrar muitos em detalhes, mas... O CAPS hoje, o CAPS 2 está completo. a gente está... A demanda aumenta, a gente precisa... O espaço físico está pequeno. Se você for lá, por exemplo, hoje, uma segunda-feira, você vai ver que eu tenho três meses de dois metros com 40 pacientes em grupo comigo, pode ser? Que não é um grupo terapêutico, mas a gente... Eu acho que a prática dos anos consegue, a gente consegue fazer um grupo terapêutico, sim. É lógico que se a gente... O ideal para grupo é 15 pacientes, no máximo, 18. Mas a gente tem conseguido fazer um trabalho bom. Sim, com certeza, mas eu acho que depois aqui, eu acho que dentro dessa questão, o Bugalô, a gente poderia liberar algumas coisas, solicitando um melhor equipamento, eu não sei exatamente o que precisaria, mas... A gente precisa de materiais, o CAPS demanda... Ele é um atendimento especializado, de média complexidade. Então, a gente precisa de espaços adequados, a gente precisa estar junto à comunidade, então a gente tem diversas atividades que pleiteiam a reabilitação psicossocial, é reabilitação psicossocial. Então, a gente tira o paciente, a gente insere uma atividade para ele, a gente insere ele na rotina, no tratamento e a gente devolve ele para a sociedade, inclusive, fomentando ações singulares, cada paciente tem o seu projeto, a gente desenvolve um projeto que chama Singular. Então, para quem eu vou direcionar? Eu vou voltar ele para o emprego, eu tenho feito algumas parcerias, inclusive, o papai fez, eu conversei com as meninas de reabilitar alguns pacientes para voltar para o emprego, na vaga de emprego, para serem assistidos por nós, então, devagar, a gente tem feito, assim, a gente tem a proposta de fazer oficinas terapêuticas, mas ali não tem espaço, então, assim, o CAPES ele é um serviço ampliado, de clínica ampliada, a gente trabalha com visita domiciliar, a gente trabalha no território, a gente faz matriciamento, então, assim, a gente tinha um carro próprio, agora a gente não tem um carro para essas visitas. Podemos liberar isso também, aí, o Galo Mofida, e depois a gente, eu não sei se seria... Era isso que eu queria pedir para a doutora, se é possível você perder a minha hora com ela, com a Dani, e fazer um requerimento que a gente possa pedir, para que nós não podemos gerar despesa, mas nós podemos fazer uma moção, pedir a atualidade, então, procura. Uma indicação, junto com a Secretaria de Saúde. Aqui a gente pode fazer a indicação. Gente, amanhã eu vou ter que voltar, eu fico intimada de novo. Está bom? Quem escreveu? Será muito importante, só que, bem bem, quem sabe a necessidade não somos nós, é você e todo mundo. Melhor que ela vai vir na tribuna, já resolve isso amanhã, essa parte, que nós já estamos, o horário, nós já estamos esgotando, gente. Está esgotando? Está. Andréia, deixa eu fazer uma colocação. A relação entre o pessoal de saúde mental de Bragança, acontece reuniões mensais, para discussão de casos, a gente, o Comunitário de Saúde, está presente? Então, o que a gente faz? A gente, Maruã, a gente tem uma, cada profissional tem um território. Ah, certo. Tá? Então, por exemplo, eu sou do território da Vila Aparecida, Toró, Júlio Mesquinha, Toró, Vila Bianchi, e, aqui embaixo, esqueci o nome, Vila Bianchi, e, como chama aqui? Toró, Vila Aparecida. Vila Aparecida. não, aqui embaixo, Santa Libânia, Santa Libânia, não, aqui embaixo, São Vicente, desculpa, São Vicente. Eu faço o matriciamento, na verdade, nesses quatro poços. O que que acontece? Eu sou profissional de referência, em algum momento que eles têm dificuldade, eles têm meu zap. Quando, não só o zap, eles ligam no CAPES, né, porque eu, além de estar no CAPES, eu estou no Centro Dia do Idoso também. então, né, mas cada profissional tem quatro, cinco municípios. Uma indicação do voluntário. E a gente tem, é, e a gente faz as visitas, e, às vezes, a gente vai até o poço, é, a cada dois meses, a gente faz uma reavaliação dos casos, né, porque tem casos que não tem matriciamento. Lembrando que matriciamento, não, o médico psiquiatra não atende. Ele discute o caso com o clínico, para conduzir o caso. Só queria colocar, então, mais uma situação aqui, a questão do telefone, viu, Mara? Na questão do telefone que você colocou lá, eu tive a experiência de trabalhar nos dois, tanto na Polícia Militar, quanto no bombeiro, na questão do atendimento do telefone. Então, a gente sente, sim, a gente sente até essa angústia, essa situação, mas nem todo caso é no caso do profissional. No caso da Polícia Militar, ela não vai deslocar a viatura, depende do caso, tá? Se for um caso de necessidade, a gente vai pedir para que se desloque no local. Mas tem que, até essa dificuldade do atendimento para esse pronto-socorrismo, nesse caso, a gente tenta conversar com a pessoa, ver se tem a possibilidade do quê? De ela ligar até no CVV, que é o 141, a gente fez até uma... E SAMU também, a gente tem o apoio do SAMU. Então, mas é a questão da busca da pessoa naquele momento, André. A gente pede para que se ligue o 141. Mas o SAMU vai. E a gente liga no 192, no caso, até para a população que está nos assistindo aí, ligar no 192. O 192 e também o bombeiro, o 193, se no caso a pessoa já estiver em uma situação de risco maior. Mas a gente tem que tomar muito cuidado do quê? Que é a prevenção. Aqui eu acho que nós, aqui estamos mais, o Bugalox me convidou aqui mais por causa dessa questão que nós estamos trabalhando com adolescentes. Então, acho que a prevenção é tudo e a porta para a prevenção. Que, na realidade, o que acontece? A gente sabe que aqui o custo é muito alto. Uma pessoa que hoje se envolve em um acidente de trânsito, como bombeiro, eu atendi algumas tentativas de suicídio da pessoa no volante tentar se suicidar batendo em posse, mas assim, e até alguns acidentes envolvendo outros veículos. Então, isso é muito caro para o município também, no caso de uma pessoa internada. Então, o que acontece? Se você tiver um tratamento quando a pessoa pedir o socorro e a gente ter essa porta de abertura, tipo que nenhuma pessoa que quer um socorro, ele quer um socorro imediato. Essa pessoa que está angustiada, que está falando que vai cometer um suicídio, então ela não quer esperar a consulta para um psicólogo daqui a um mês. Então, nós temos essa dificuldade. Eu acho que aqui seria a questão do quê? De nós ter um acesso rápido a essa pessoa, que é o primeiro momento. Tem a casadia, tem o CAPS, mas às vezes a pessoa que está no município, vamos pôr assim, uma distância aqui, vamos pôr a zona norte de novo, que eu sempre questionei. Hoje o ônibus custa R$ 3,70. Para lá vir, ela vai vir acompanhada por uma pessoa e ela já não tem condição nem de comer em casa. A gente vê muitas pessoas dessas na tentativa de suicídio que estão angustiadas por falta de emprego. Falta de emprego, a distração de emprego está assim. É triste. Então, acho que a gente tem que abrir esse leque de uma assistência mais rápida, que seria um telefone de urgência e emergência, no caso, não sei se seria junto ao SAMU, ou a gente procuraria um novo telefone de urgência para que a gente, a pessoa possa se socorrer, ter um apoio nesse momento. Mais um apontamento só, Bugalu, para a gente terminar e que eu acho que já está passando o tempo. Então, a gente falou aqui do acidente de trânsito. Outra coisa, nós temos esse índice de suicídio muito alto nas forças de segurança e na angústia também dos professores. Nós vemos hoje a segurança, saúde e educação muito angustiada com o trabalho que exerce. Tanto é que no quadro clínico, no caso dos profissionais de segurança, a gente teve um caso aqui. Um guarda agora, há pouco tempo, já se suicidou. E eu tive vários amigos também que foram. Então, a gente tem que ter um carinho especial para esse tipo de pessoal. Tem que ter uma assistência mais. O município tem que dar esse suporte para essas pessoas. De segurança, saúde e educação. nós tivemos aqui quando eu estava como vereador uma falta tremenda também de professores que houve uma pressão muito grande. Eu acho que existe ainda uma pressão muito grande dos professores que muitos deles estão angustiados. Não falo que vai chegar na hora do suicídio, mas na realidade a angústia é muito grande. Exatamente. Então, o que acontece? Nós temos que ter aqui, Bugalu, uma abertura maior para um atendimento rápido para essas pessoas. Eu acho que aqui hoje nós temos que deliberar. Eu acho que aqui vocês aí como vereadores, pode fazer uma indicação, até promover uma moção para a gente ter uma central para atendimento psicológico, principalmente para esses fatos, auxiliar melhor os profissionais de saúde e conversar com eles para ver o que seria melhor para esse atendimento imediato. Acho que, eu vou ficar por aqui porque já estamos incendendo o horário, eu só queria que fizesse um apontamento, eu acho que a Luana não está aí, meu amigo, você ficou de fazer alguns apontamentos também que a gente pediu da cartilha, eu gosto, a gente está aqui trabalhando com os adolescentes, eu gosto muito que eles falem, porque na realidade a gente precisa de substituto, a gente já está passando ainda a idade, já estou com o meu 51, então, mas, eu não sei se daria para você falar da cartilha. Espera, só um minutinho então, antes de você falar, para tratar de você, você é melhor, ela queria fazer uma pergunta. Não, só um minuto. É, primeiro eu gostaria de agradecer pelo convite e por esse encontro que é realmente de extrema importância, é um assunto que exige muito mais tempo, muito mais empenho, mas qualquer passo que se dê nessa direção é de grande importância e valor para todo mundo, porque só quem vive diante de pessoas depressivas, com problema psiquiátrico, não é fácil para nenhuma parte, porque muitas vezes a gente não sabe como a Gina ou sabe o que fala, o que se pode falar é o que se deve fazer, porque você está invadindo o espaço do outro e está indo contra o que ele vê como certo, então, você tem essa dificuldade, mas a gente vai levando. Então, era só para agradecer mesmo e lembrar que saúde tem uma definição, bem-estar físico, emocional e espiritual e, infelizmente, nos tempos de hoje, está difícil de a gente encontrar equilíbrio em qualquer um desses pontos, mas qualquer movimento que te lembre que você é um ser humano, que o outro está olhando por você, ou que tem uma mão para você tocar, alguém para te ouvir, é importante, imagine uma movimentação dessa que está sendo feita. Eu sei que não é fácil nem para o profissional, nem para o familiar, mas é milhões de vezes mais difícil para quem está vivendo o problema. A dor é muito forte, porque se busca a morte, quem passou pela depressão já pode dizer e eu posso dizer porque eu já passei, não foi uma vez, foram duas. A gente começa até a decifrar os sinais nos outros. É uma dor tão profunda que você fala, é melhor morrer, porque eu não vou suportar, dói, é uma dor que você vem, você não sabe de onde nem porquê, perde o sabor ao alimento, perde, enfim. Então, é muito importante isso, espero que vocês façam outras reuniões e mande o convite para a gente, para a gente, é só a união que vai fazer a força para a gente ter essa visão, porque, infelizmente, essa discriminação é difícil, nem a própria família quer conviver com o doente. Exatamente. O pai, o marido, até filho, a gente vê rejeitando. Ele caso, às vezes. Porque, ah, minha mãe gritou comigo, eu não vou mais. Ah, meu pai bebeu porque quis. Gente, não é assim. Infelizmente, tem horas que a pessoa não sabe o que está fazendo nem por que está fazendo. É uma dor, pode ser químico, pode ser físico, pode ser espiritual, mas ela existe a ser olhada com o olhar de um ser humano. É o seu. É uma pessoa que faz parte da sua vida, faz parte de você, faz parte do seu mundo. Então, é isso. Eu queria agradecer e dizer que é um assunto complexo, não é fácil, como qualquer outra área. Está difícil a gente encontrar a solução. Imagine nessa. Quem tem interesse em cuidar de uma pessoa que está doente? No que vai produzir? O que vai produzir? O que vai me oferecer lá na frente? Até quando eu vou conseguir cuidar? É difícil, mas é importante. e é a dor pior do que a fome, é a dor pior, não tem como explicar. Então, merece sim um olhar de carinho e humano. Tchau, obrigado a todos. Nós que agradecemos e ficamos muito felizes com o que você passou para nós. Oi, boa tarde. Meu nome é Jean, eu trabalho aqui na Câmara, sou assessor de vereador e aqui a gente recebe muitas pessoas em busca de orientação, principalmente. Então, eu gostaria de saber, assim, de maneira prática, quando a família, ela percebe ou ela começa a deduzir uma tendência suicida dentro de casa, qual é o primeiro serviço público que ela deve procurar? Uma outra pergunta. Eu vou fazer o pacote inteiro, já que a gente tem isso. Isso, isso, isso. Como a gente falou aqui bastante de crianças e adolescentes, eu sei que a depressão, ela está ligada, muito ligada às faltas, à evasão escolar. O Conselho Tutelar, ele está integrado nesse diálogo do suicídio entre crianças e adolescentes dentro do cenário autóquico de Bragança. E aí, uma outra questão também, que se falou muito na relação do agrotóxico com a depressão. De repente, deu uma abafada, não sei se pode ser por causa do lobby. A doutora lá no Hospital Dia tem tido alguma sensação de ligação aqui em Bragança Paulista com pessoas do campo relacionadas à depressão ou tentativas de homicídio. E aí, uma outra questão, mas aí mais uma reflexão, que foi uma pesquisa que eu vi sobre violência contra a mulher, que a pesquisadora disse que o principal desafio da pesquisa foi trabalhar com o julgamento dos funcionários públicos. Então, os casos de violência não chegavam como eles deveriam chegar, porque eles brecavam brecavam no julgamento do funcionário público de atendimento básico. Existe algum tipo de trabalho no Hospital Dia ou no CAPS sobre isso, mesmo que seja um trabalho individual, para combater o julgamento equivocado do funcionário de atendimento básico? Acabamos de falar sobre isso antes de vir para cá no CAPS. Primeiro, que o suicídio é considerado uma violência. Segundo, existe uma lei para notificação compulsória para que os serviços de saúde façam essa notificação para a gente ter dados estatísticos. E não se faz. Como não se faz acidente de trabalho quando há homicídios em acidente de trabalho, existe uma notificação? Não se faz. A gente não tem como fazer essa estatística porque a gente, simplesmente, os profissionais não fazem os protocolos. Cheio de protocolos, mas esses dados seriam importantes. O terceiro, quando você fala de novo, nós estamos entrando na disseminação, é através das informações em todos os níveis, primário, secundário, terciário, que a gente vai conseguir trazer a população um pouquinho mais perto. A população compreender, eu não estou falando da questão do funcionário público, eu estou falando da população em geral. o funcionário público, ele tem esse olhar, você falou assim, o despreparo também. As escolas também, recentemente, o ano passado, aliás, houve um suicídio de um adolescente de uma escola particular aqui em Bragança, que o meu filho era amigo. E foi um choque. e não houve nenhum tipo de abordagem dessas escolas, que eu fiquei sabendo, para discutir a questão do suicídio no adolescente. E isso era um palco para muitos, muita discussão. Exatamente, porque as crianças, os adolescentes, meu filho tem 16 anos, eles ficaram chocados, mas ele tem uma mãe que é da área, ele tem algum recurso, porque eu consegui conversar com os amigos que estavam mais próximos. E o resto? Como que ficou essa questão do luto, da perda para essas crianças e para a escola, de forma geral, que ficou chocada? De repente, eles tinham combinado eu sair um dia antes, estava combinando o aniversário dele, e aí? O que que levou a Elício? E ninguém conseguia compreender, as crianças, os adolescentes, não conseguiam compreender esse ato. Nós não compreendemos, mas o suicídio, ele não tem razão única e não tem uma única razão. De novo, ele é multipatorial. Então, o conselho tutelar, ele está mais ligado às questões das evasões escolares, ele está ligado às questões das problemáticas da infância. Mas eu não tenho isso, esse dado, para te colocar. Eu sei que ele está vinculado às questões quando são chamadas, principalmente quando há evasão escolar. Agora, de trabalho, nesse nível, eu não entendo. Eu acho que precisava... Eu acho que a gente tem como estar acionando o conselho tutelar, de repente, para vir nas próximas reuniões. Porque ele também cabe. Eu acho que a gente tem que fazer, a partir do momento que a gente abre aqui, uma discussão dessa, chamar os diretores de escola, os supervisores, o secretário, as delegacias de ensino, porque a gente está falando em uma questão de saúde pública. Eu não estou falando da questão da saúde. Isso é da população em geral que tem acesso. Então, eu acho que a gente tem que envolver o maior número de pessoas, colocar esse envolvimento e com responsabilização das pessoas que estão na porta de entrada. Quem está na porta de entrada é a escola. É a escola, muito mais que a saúde. A saúde, ela só é, chega a criança ou adolescente quando alguém leva, quando alguém procura. E hoje mesmo, os próprios pacientes falaram para a gente, ah, mas eu vim para cá porque alguém me trouxe, porque uma outra pessoa que passou pelo atendimento sabia, viu, percebeu. E, às vezes, não é nem a atenção básica, porque a atenção básica, o território dele é imenso para o agente comunitário dar conta. Às vezes, acaba tendo outras prioridades, porque o agente comunitário é o que faz a porta de entrada, a visita, e, às vezes, não tem nem cadastro de alguns pacientes e usuários do serviço. Então, às vezes, a gente precisa usar a mídia favorável a nós também, porque a população, ela ouve rádio. E como ouve rádio? Acho que esse é um dos meios de comunicação mais eficientes que a gente tem aqui em Bragaça Paulista. Não é todo mundo que tem acesso ao jornal, mas eu acho que a gente pode fazer cartazes, a gente pode fazer livretos, a gente tem outras formas de comunicação, a gente pode fazer em grupos, nas escolas, para debates. Então, tem N possibilidades, mas o que tem que partir? A partir do momento que existem pessoas interessadas para isso, porque a saúde só não dá conta e não é só da saúde. Agora, respondendo, só finalizando a questão sua, quem procura nesses casos de prevenção? A gente orienta, dependendo, a partir do momento que ele está com esse pensamento negativista, a gente pede para procurar um profissional da saúde mental. De preferência, o CAPS, hospitalgia, ou tem algumas unidades básicas de saúde, como a Santa Luzia, a Vila Aparecida, o Toró e a unidade de Bom Jesus, eles têm médicos psiquiatras em atendimento. É o próprio médico especialista. e o que acaba tendo, às vezes, os médicos, os próprios pacientes fazem uma exclusão na unidade. A gente cansa de ouvir falando que o paciente chega lá e fala assim, não, mas eu quero o médico especialista, eu quero passar psiquiatra. A gente não tem psiquiatra, número suficiente de psiquiatras formados para atender a população, que a população está doente. A Organização Mundial de Saúde acabou de colocar que, em 2020, nós teremos a doença que mais incapacitará pessoas é a depressão. E nós temos profissionais suficientes para isso? Não. Profissionais da saúde mental, porque existe uma diferença profissional da saúde mental com profissional da saúde. Ele está ali especialista para tratar aquele transtorno. É um outro olhar de humanizado. focado. é um olhar focado. Então, a minha orientação é procurar uma equipe de saúde mental mesmo, porque, às vezes, nem sempre a atenção básica já não dá conta. Essa demanda já a atenção básica não dá conta. Você, para nós. Boa tarde. Eu me chamo Nicolas. Eu acho um assunto bem interessante para nós trabalharmos dentro das escolas públicas daqui do município. Eu falo isso como estudante e falo isso como presidente de um grêmio. Então, eu tenho bastante relação, bastante contato com alguns alunos. E, realmente, até o semestre passado, nós tivemos, aqui mesmo no Casper, um caso de uma aluna do nono ano que estava se mutilando. Então, eu acho que é importante nós levarmos isso a todas as escolas estaduais, escolas públicas, que realmente é um assunto para ser tratado como prioridade dentro das escolas e não só no mês de setembro, em todos os anos. E nós vemos que a taxa, o índice de suicídios é mais entre os jovens que nós estávamos estudando. Então, para que isso aconteça, eu, Simone, Paco Sério, nós vamos até as escolas, só que, para nós divulgarmos isso, nós precisamos de material. Então, aos senhores vereadores aqui presentes, aos vereadores, nós pedimos se tem como vocês bancar para nós as cartilhas sobre o suicídio. Rapidinho, na verdade, assim, a gente vem fazendo há quatro meses alguns levantamentos, porque, nas 19 escolas do município, todas elas têm um ou dois casos que não chegou no CAPS, que não chegou em lugar nenhum ainda. e, se depender da gente, nunca vai chegar, porque a gente está trabalhando com eles de uma outra maneira. Prevenção e amor, não interessa de onde. É isso que a gente vem fazendo. São 19 adolescentes trabalhando isso. Então, a gente tem vários dados que a gente levantou, inclusive dados não estatísticos, porque os meninos que a gente conhece que tentou suicídio, eles foram atendidos e foram cadastrados, seja na UPA, seja na Utenção Básica, seja na Santa Casa ou na Gaúce, como uso abusivo de droga. E não é isso. Tomou 25 comprimidos? Não, ele tentou suicídio. Eu sei porque eu estava lá com ele. O hospital está lá. Então, você não tem ele catalogado como suicídio. Envenenamento também. Envenenamento, bebida alcoólica e tudo aquilo que vocês já estão cansados de saber. Qual que é a nossa proposta, na verdade? A gente tem... Eu vou citar a Adriana Malta aqui, que é minha parceira. E a Adriana, ela vem com a gente indo para as escolas estaduais e fazendo um papo sério sobre suicídio no mês de setembro só. Nossa proposta é que todos os profissionais de saúde, mental capacitado, conseguisse, fora que isso não está dentro do protocolo, nos ajudar a montar uma cartilha, um informativo, o preventivo. Não que eu vá lá no Google e puxe, como tem um monte de informações, para que a gente consiga levar isso para as escolas. Para a nossa realidade, não é? Existe uma cartilha no Ministério da Saúde. É, essa a gente buscou. Mas, assim, os termos que estão lá, doutora, são termos muitos técnicos que os adolescentes não vão entender. Então, se você chegar e falar para ele, Vila, não toma remédio que você vai morrer. É uma coisa. Diz que... Entende. Então, é isso que a gente precisa. Nós temos a disponibilidade e o acesso dentro das escolas estaduais. A gente tem 28 mil adolescentes no município. Se a gente consegue, tem isso provado, que, de cada 10 tentativas, de cada 10 suicídios, nove podem ser evitados com prevenção, com conversa, com fala. Então, por que a gente não pode juntar, montar, seja lá o nome que os senhores quiserem dar, e fazer um informativo com capacidade, com texto que eles consigam de entender para a gente poder divulgar isso? A gente está gravando um vídeo, inclusive. Os adolescentes levantaram frases de um exemplo que estão usando nos Estados Unidos, que saiu depois desse filme, e a gente está gravando um vídeo no Jardim Público, bancado pelo Jorge, maquininha do Jorge. Nós somos colaboradores. E a gente vai reproduzir isso nas escolas. Adolescente falando para o adolescente. É o que a gente tem para ajudar. Bom, então, nós queremos agradecer a participação de todos, todas as contribuições, os comentários, sugestões. Agradecer também à mesa, todos os convidados que puderam participar. Então, para o encerramento, nós passamos a palavra ao vereador Antônio Bugalu para fazer suas considerações. Poderia deixar uma fala só para encerrar? Eu vou encerrar agradecendo a Deus, em primeiro lugar, depois agradecer à presidenta da Câmara, Beth Chedi, a médica Luísa Marques de Oliveira, Andréia Teixeira e o Maulã Mofid, o nosso companheiro vereador Mofid. Agradecer a todos vocês, ao pessoal da casa, para a gente dar um passo. Esse foi o primeiro passo na vida do suicídio que nós vamos salvar a vida. e dizer para vocês, não vamos fazer só mês de setembro. Vamos trabalhar o ano todo para a gente conseguir, quanto mais a gente puder estar no meio nosso, isso vai ser feito. Eu quero agradecer também, por que não, os 19 vereadores. Com certeza. A minha assessora, que trabalhou muito para a gente ver isso aqui. Agradecer a minha filha que está aí também. Enfim, agradecer a todos vocês. E dizer para vocês, vocês principalmente, que nós vamos fazer o que puder para ajudar a vocês a terem um trabalho melhor para cuidar dessas pessoas que tanto necessitam. E gostaria que vocês, sei que vocês olham para muitas pessoas, mas para a nossa companheira lá, que deixou eu emocionado com a situação dela. Eu já passei isso e é complicado. Tá? Obrigado a todas e fica com Deus. Obrigado. Obrigado.